Luzes, projeções e instalações luminosas voltam a invadir parques, ruas e recantos da cidade de Lyon, no sudeste de França. Arrancou esta quinta-feira mais uma edição da famosa Festa das Luzes. A obra Presagio é uma mensagem de alerta para a beleza do nosso mundo, que é preciso cuidar. Mas instalámos um mundo poético, onde a certa altura chega um vento que perturba tudo e acorda um gigante que vive sob as águas do lago, do Parque Tétor. Se esta edição não tem um tema específico, deixando rédeas livres aos criadores convidados, muitos são os que quiseram promover a defesa do planeta e a economia energética. Outros escolheram o simbolismo do local, como o Eduardo Canessa, cuja cenografia analógica pinta a Catedral de Saint-Jean, renomeada Catedral das Flores. Não usamos efeitos especiais. Nada neste espetáculo é feito por computador. Tudo foi feito à mão e filmado com uma câmera e depois editado. Mesmo os efeitos de luz sobre a fachada, fizemos com uma maqueta e uma pequena lanterna. Noutro ponto da cidade, um sopro ilumina uma instalação, cumprindo com a já tradicional presença de criações interativas. Respeitando também a tradição, a Praça Belcoura Maior de Lyon, conta com uma instalação de grandes proporções que promete deliciar, nos próximos dias, espetadores desde a mais tenra e dada. Até domingo à noite, os visitantes podem descobrir a cidade e os seus monumentos de uma forma distinta, através de cerca de 80 criações luminosas. É uma viagem sonhadora, lúdica e inédita, proposta por esta nova edição da Festa das Luzes. A Lyon, para Euronews, Stéphanie Morbois.